Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Gregório Magno foi Papa numa época em que a civilização ocidental estava em decadência. E desempenhou um papel importantíssimo no esforço de salvar não somente as almas, as pessoas e cuidar do povo, das almas que lhe foram confiadas na Diocese de Roma e como Papa na Igreja do mundo inteiro, mas também para salvar a civilização. Explico. O Império Romano, ele fez o percurso que geralmente fazem todas as civilizações. Se nós olharmos na história das civilizações, existe um caminho de crescimento, apogeu, decadência e queda. Esse é o caminho das civilizações humanas. E o Império Romano fez tudo isso. Quando chegou o cristianismo, o Império Romano estava no seu apogeu iniciando a decadência. Mas enquanto decaía a civilização romana, o Império, o cristianismo, por baixo, ia convertendo as pessoas e fazendo o seu trabalho evangelizador, o seu trabalho de conversão das pessoas. De tal forma que quando caiu o Império Romano, não aconteceu um vazio total. Caiu aquela civilização pagã, caiu aquele Império. Mas, porque o cristianismo tinha iniciado o processo de conversão das pessoas, havia, sim, naquela época, milhões de pessoas que tinham recebido o Evangelho, que tinham recebido a palavra de Deus, tinham se convertido e, então, com a vinda dos reinos bárbaros, das tribos dos bárbaros que invadiram a Europa, havia ali um substrato, ou seja, a civilização romana faliu. Mas a civilização não desapareceu. Não havia só a barbárie. Havia o cristianismo. E, com isso, São Gregório Magno, que não era político, não era imperador, não era salvador, digamos assim, da situação política de um Império, mas, sim, Papa, desempenhou um papel importantíssimo porque, enquanto havia confusões e mais confusões no campo político, as invasões dos bárbaros, o próprio Papa teve que enfrentar invasões de Roma, evitou algumas, outras teve que enfrentar, teve que enfrentar a situação da peste, das doenças, etc., etc., mas havia a fé. E, no meio da confusão política, o Papa pôde liderar essas pessoas de tal forma que o cristianismo foi, aos poucos, se reorganizando. O Papa Gregório Magno colocou, então, ali, através do seu processo de evangelização, as bases do reerguimento daquilo que será, depois, a cristandade medieval. Por que eu estou gastando esse tempo explicando a história, dessa forma? porque também nós vivemos uma época de decadência de uma civilização. O Império Romano, quando ele caiu, ele não caiu porque os bárbaros eram muito bons e conseguiram invadir a fortaleza Império Romano. Não. O Império Romano, quando ele caiu, ele caiu de podre. Ele caiu porque já não se sustentava de pé. Os bárbaros só tiveram que forçar um pouquinho a porta e entrar. Porque não havia quem defendesse esse Império. Porque a decadência moral, o desânimo e a corrupção daquela civilização era evidente. Nós estamos vivendo isso. O Ocidente é uma civilização em decadência. A Europa não está sendo invadida pelos árabes, muçulmanos e países do norte da África, etc e tal, porque eles são muito bons, organizados. Não. A Europa está caindo de podre. claro que existe maldade por trás de quem está incentivando esses fenômenos migratórios. Porque a finalidade é exatamente não somente fazer cair a civilização ocidental, como fazer cair o resto daquilo que nós temos de herança cristã. mas deixando de lado essas realidades, o que nos importa e aquilo que é realmente a nossa parte é que mesmo que tudo venha abaixo, nós temos a mesma missão de São Gregório Magno e dos cristãos da sua época. nós temos a missão de enquanto tudo vem abaixo permanecer firmes na fé e continuar evangelizando porque porque o evangelho irá fazer com que desse caldo civilizacional caótico surja mais uma vez uma sociedade cristã. Nós vivemos num tempo de muita desorientação. Nós vivemos um tempo em que não somente na Europa, no mundo inteiro e talvez especialmente no nosso Brasil as pessoas ficam se perguntando qual é o destino desse mundo e o destino desta civilização? Qual é o destino do nosso país? Quantos de nós estamos totalmente desorientados sem saber o que é que nós vamos por exemplo fazer nas urnas em outubro? Em qualquer âmbito, em qualquer aspecto. Se você pergunta para as pessoas de uma forma geral tem muita gente perdida que não sabe o que vai fazer. Nós estamos vivendo um período em que nós vemos em que as matrizes civilizacionais olhando para a Europa olhando para as grandes potências econômicas parece que está vindo tudo abaixo. E nós? Nós contamos não somente com a intercessão de São Gregório Magno mas com o seu exemplo. Fazer o bem ajudar as pessoas procurar sanar as injustiças de ter os bárbaros ajudar os doentes mas sobretudo e acima de tudo transmitir a fé transmitir a fé cristã salvar as almas porque quando nós fazemos de tudo para conquistar o reino dos céus a salvação eterna esse mundo fica melhor quando nós nos comportamos como loucos dentro fechados dentro de um manicômio que se apunhalam mutuamente e se matam mutuamente para tentar fazer daquele manicômio o paraíso terrestre o mundo vira um inferno mas quando nós nos comportamos como os santos doando a vida pensando realmente na salvação da alma dos outros evangelizando embora o mundo no qual nós vivemos seja muito parecido com o manicômio o mundo vai ficando melhor o mundo vai ficando um mundo iluminado por quê? porque então nós somos aquilo que Deus nos destinou que fôssemos sal da terra e luz do mundo no meio do caos pessoas luminosas como foi Gregório Magno como podemos e devemos ser cada um de nós no meio do caos da balbúrdia do desencontro da falta de luz ser luminosos naquilo que é a nossa tarefa do dia a dia e ao invés de sermos simplesmente habitantes de um manicômio tomados pela loucura podemos ser os bons samaritanos que veem as pessoas doentes doentes espiritualmente e vamos aos poucos servindo e orientando para que as pessoas se encontrem e dali surja uma nova civilização a única que não terá apogeu e decadência uma civilização criada pela luz de Cristo pela luz doente Obrigado.